Vida Louca Equipe R5.com Eu nasci e fui criado em um gueto E sempre senti a mesma sensação Se você que tá preso Minha favela é o seu presídio A sua cela é a casa onde eu vivo Acompanhados de amigos Que estão sempre ao meu lado E também nos inimigos atrasalados E os atrasalados chegam sempre capuzados A paisana, confortado Eles ficam infiltrados Da cabeça aos pés armados Se ligando no seu papo E quando você pensa e dá o primeiro passo Aí é logo abordado E a abordagem é assim Queda fica paradinho Ajoelha com a mão na cabeça Ladrão Queda fica paradinho Ajoelha Se tiver com algum fragante Pode ter vai ser levado Mas se você não tiver fragmentado Não é logo liberado Porque antes vai levar Pau padrão, certo recado Pau padrão, fica ligado Que o seu carro importado Vai ser só mais um trocado Aí se sou liberado Vou andando me assustado Nem sequer olho pro lado E só quando eu chego em casa É que eu fico aí Só vocês agora, só vocês! Porta o pagodão.net O bicho vai pegar, a cobra vai fumar Se vier vai achar, se puxar nós vai trocar Pode querer E fique ligado que não vai ter confinado o Jardim Juga Militar Vocês, 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 vocês Quem abraça esse ideia, bota na palma da mão aí Quem paga pau pra homem é viado Eu não tenho nada contra Quem paga pau pra homem é viado Eu tô sinistro 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 Vocês, 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 vocês Eu tô sinistro Eu tô sinistro Eu tô sinistro Eu tô sinistro A terra que Jesus pisou Eu tô sinistro 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 Não pode deixar de fazer esse bloco de salsicha? Fá maior!